Alô você! Eu sou o professor Cadoca, professor de matemática e raciocínio lógico. E hoje eu estou aqui para resolver uma questão de geometria plana muito clássica em concursos militares em vestibular, que é calcular o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Isso mesmo! Como é que se determina o ângulo formado entre os ponteiros do relógio, o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos? E para exemplificar, eu trouxe aqui essa questão. Qual é o ângulo formado pelos ponteiros do relógio ao marcar 4 horas e 42 minutos? Muito bem, vamos lá! O que é que a gente tem aqui? Nós temos uma circunferência, um relógio de ponteiros é uma circunferência, portanto o relógio todo tem 360 graus. Ok? Então, primeira coisa, como nós temos 12 intervalos iguais, então aqui eu tenho o primeiro traste, o segundo traste aqui, formando aqui o primeiro intervalo, e aí eu vou ter 12 intervalos ao todo fechando. Logo, o que é que a gente pode descobrir? Quantos graus tem cada intervalo desse? Eu vou pegar os 360 e dividir por 12 partes iguais, logo nós teremos 30 graus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que entre dois traços ou trastes consecutivos, eu terei um ângulo de 30 graus. Beleza? Mas olha que legal, analisando aqui dentro do intervalo, a gente vê que tem os minutos, um, dois, três, quatro, cinco minutos, ou seja, eu tenho cinco intervalos aqui, onde o total é 30 graus. A gente pode usar o mesmo raciocínio e calcular quantos graus eu vou ter aqui, a cada minuto. Quantos graus? Então eu vou pegar os 30 graus total e dividir pelos cinco intervalos. E vai dar quanto? Seis graus. Isso quer dizer que cada intervalo desse aqui vai ter seis graus. E seis vezes cinco dá uns 30 graus total. Beleza? Com essa informação, a gente agora tem condições de tentar responder isso aqui. qual é o ângulo formado entre os ponteiros do relógio às quatro horas e quarenta e dois minutos? Ora, quatro horas e quarenta e dois minutos, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o ponteiro da hora em cima do quatro, e o ponteiro dos minutos, na verdade, vai estar um pouquinho aqui depois do oito, porque a gente sabe que aqui vai contando de cinco em cinco, nos minutos. Cinco, dez, quinze, vinte, 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 vinte. Quarenta e dois minutos. Onde é que vai estar os quarenta e dois minutos? Um minuto, dois minutos. Quarenta e dois minutos vai estar aqui. Por isso que eu tracejei aqui. Beleza? Quatro horas e quarenta e dois minutos, então seria o ângulo teta. Ok. Vamos então para a determinação. Qual vai ser o valor do ângulo teta? É só a gente somar quantos graus tem aqui. Nós temos aqui, 30 graus, mais trinta, sessenta, mais trinta, entre o seis e o sete, noventa, mais trinta do sete para o oito, cento e vinte graus. Só que aqui a gente vai ter, ó, seis e seis, doze graus. Cento e vinte com doze, cento e trinta e dois graus. Tranquilo até aqui? Porém, essa não é a resposta. Por que que não é a resposta? Porque nós cometemos aqui, logicamente, para poder explicar, um pequeno erro. ao fixar o ponteiro da hora sobre o número quatro. Por quê? Porque o ponteiro da hora não fica parado e vai mudar de uma hora para outra para cima do cinco. Ele não vai fazer tuf. Não. O ponteiro da hora vai andar junto com o ponteiro dos minutos. Enquanto o ponteiro dos minutos está caminhando para os sessenta minutos, o ponteiro da hora vai andando junto. Então, ele vai se aproximando do cinco à medida que o ponteiro dos minutos vai andando. Logo, ele deu aqui uma entrada que a gente chama de deslocamento angular. Como esse deslocamento foi para dentro do ângulo, o ângulo teta vai ser menor que cento e trinta e dois. Então, nós vamos ter cento e trinta e dois menos esse deslocamento angular. Beleza? A grande sacada é quanto é esse deslocamento angular? Então, anota aí. Bisudoca. Deslocamento angular é numericamente igual à metade dos minutos. Isso mesmo. Você pega a quantidade dos minutos e divide por dois. E aí, tranquilamente, você vai achar o deslocamento angular. Qual vai ser, então, o valor de teta? Cento e trinta e dois menos... Não são quarenta e dois minutos? Quanto é a metade de quarenta e dois? Vinte e um. Vinte e um graus. Cento e trinta e dois menos vinte e um. Cento e onze graus é a resposta da questão. Porque enquanto que o ponteiro dos minutos dá sessenta minutos, a hora é trinta graus. Então, sessenta, trinta. Trinta é a metade de sessenta. Por isso que a gente pode, com certeza, afirmar isso aqui. Que o deslocamento angular é a metade dos minutos. Beleza? Essa é uma maneira de resolver essa questão. Quer saber como é que pode fazer de maneira mais fácil? Então, já se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha, que eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como resolver essa mesma questão de uma maneira muito mais simples. Beleza? Um abraço do professor Ficadoca. 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 Ficadoca.